Algumas manias ou vícios ao volante são passados de geração para geração, sem sequer serem questionados. Mas veículos atuais dispensam esses vícios. Podemos dizer que esses vícios ao volante afetam a saúde de seu carro. O principal, pelo menos, é estressar o volante com o carro parado, o que não é recomendado, porque o sistema tem uma bomba de pressão, que é do sistema de direção hidráulica, que alivia o estressamento do condutor. Então ele pega a rotação do motor através de correios e, quando esse movimento é feito parado, ele força a caixa, força o fluido. Retentores que tem dentro da caixa podem dar um futuro vazamento, diminuir a vida útil do sistema. A maneira de conduzir seu carro é um fator de suma importância para a segurança no trânsito. Os bons hábitos ao volante podem evitar acidentes, como também prejuízos no funcionamento dos veículos. Um vício que é bastante constante é o funcionamento do veículo e o estressamento com o giro topado para um lado, por mais de 15 segundos. Isso sobreaquece o sistema da caixa, do óleo, o que pode forçar também o sistema, causar vazamentos futuros. Se a direção é hidráulica, não gire o volante com o motor desligado. Isso pode forçar a tampa do reservatório, causando derramamento de fluidos ou até mesmo deslocar a tampa. A utilização do giro estressado para um lado, com o carro parado, ele pode forçar coifas para um lado, dependendo do tempo que ficar, pode ter o ressecamento, porque está forçando, que geralmente é borracha. Então, a questão diretamente da própria caixa, a pressão é pouca. Mas aí, dessa questão das coifas que ficam próximo ao tripode, que é próximo ao sistema de direção, pode forçar. O chefe de oficina, Luiz Martins, nos apresenta os principais vícios ao volante e os problemas que cada um pode ocasionar. Para evitar qualquer dúvida, o estacionamento do veículo correto, com o volante alinhado, as rodas alinhadas diretamente com as rodas traseiras e desligar o veículo. O esterçamento do veículo com o carro parado, só é recomendado no estacionamento do veículo em condições de aclive, né? Que você deve estacionar o veículo e girar o volante para o lado, que é para poder evitar qualquer soltura ou deslocamento do veículo na descida. Então, é recomendado nesses casos. Se for em terreno plano, é recomendado que você deixe o veículo alinhado e desligar o carro, freio de mão e você vai ter um veículo estacionado com segurança.